Todo mundo sabe que a obra do Espírito André Luiz foi aceita sem ter sido submetida ao controle proposto por Allan Kardec. Temos um exemplo disso num comentário recente feito aqui em vídeo relativo à descrição de animais circulando pela colônia Nosso Lar. No vídeo de hoje vamos ver mais um exemplo de como a obra de Allan Kardec nos oferece material para implementar estudos com os Espíritos. O tipo de estudo que poderia ter sido feito com o Espírito André Luiz, mas que nunca aconteceu. Vejamos que interessante o item 14 do capítulo 14 de Agênese que nos diz o seguinte. O item 14 é relativamente extenso, eu não pretendo lê-lo por completo. Fica a recomendação para que você leia o item 14 todo, na verdade para que você estude o capítulo 14 de Agênese que é muito importante. Já aqui no início do item 14, vejamos o que é dito. Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Esse item 14 aqui é um estudo relativo à fotografia do pensamento dentro do estudo das criações fluídicas. Já aqui no início, onde eu li, vejamos que nós temos algo que nos faz pensar. E aqui eu chamo a atenção para aquele vídeo no qual nós falamos a respeito daquela analogia do papagaio para descrever o telefone e tal. Porque aqui, já a partir dessa frase inicial, a gente entende como os processos no mundo dos Espíritos são completamente diferentes. Vale a pena refletir a respeito desse texto como a partir da frase seguinte a que eu li, no qual se diz Para os Espíritos o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Isso daqui muda tudo, né? Portanto, vale a pena entender como os processos no mundo espiritual ocorrem de forma diferente, o que é um grande problema para as descrições que são feitas a partir dessas tentativas dos Espíritos de nos relatarem o que ocorre lá. Os processos são outros, eles se valem de analogias e tudo isso gera muita confusão. Mas o trecho que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente esse aqui no último parágrafo. Aqui no último parágrafo se diz o seguinte. Vejamos, nós estamos aqui num texto relativo às criações fluídicas, certo? Por isso, se falou que o pensamento é a vontade, são para os Espíritos o que a mão é para o homem, beleza. Criações fluídicas, o assunto é esse. Vocês vão ler o texto depois completo. Vejamos aqui no final o que se diz. Por análogo efeito, o pensamento do Espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante, o seu cachimbo. Atenção. Um lavrador, a sua charrua e seus bois. Ele aparecerá exatamente com essas características a partir das criações fluídicas produzidas pelo seu pensamento. Um lavrador aparecerá com a sua carrocinha e a carrocinha sendo puxada por bois. De maneira que para o Espírito, que também é ele fluídico, muito importante essa afirmação, o Espírito é um ser fluídico. Pois bem, para o Espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Muito importante. Chamo atenção aqui para, dentre esses vários exemplos que Allan Kardec aponta, ele chama atenção aqui para o fato de um Espírito que tenha sido agricultor, a depender de onde seja chamado e da forma como queira se apresentar, esse Espírito pode, inclusive, aparecer trazendo consigo a sua carroça e os seus animais. Da forma como o texto nos coloca, um médium poderá perceber o Espírito na companhia dos seus bois. Vejamos, a partir dessa percepção, o médium pode muito bem dizer que viu animais no mundo dos Espíritos. Da mesma forma, outros Espíritos podem entrar em contato com essa criação fluídica e chegarem à mesma conclusão equivocada, à conclusão de que existem animais vagando no mundo dos Espíritos. Como nós lemos no texto, o animal existe enquanto criação fluídica, mas apenas a partir dessa aparência. E aí, essa construção, essa criação, ela tem a duração do pensamento que a originou. De maneira que, a partir desse entendimento, a gente pode aqui até fazer um link com aqueles outros vídeos nos quais nós falamos a respeito dos órgãos do Pé-Espírito. Ter a aparência de um órgão não significa que aquele órgão tem função. O mesmo vale para o animal criado fluidicamente. Ele existe, mas enquanto criação fluídica. Não se trata de um princípio inteligente errante. Como órgão, ele tem a aparência, mas não tem função. O animal criado fluidicamente, ele existe apenas enquanto aparência. E, entendido isso, você que já acompanha o canal há mais tempo, que aproveitou para se inscrever no canal, que aproveitou para curtir esse vídeo, você já sacou, você já percebeu o quanto esse estudo de Allan Kardec poderia ter sido aproveitado para questionar o Espírito André Luiz. Questionamentos que nunca foram feitos. Exatamente para que a gente, a partir de um estudo nesse sentido, pudesse, ao estudar com o Espírito, a partir do que ele nos disse, o quanto dessas descrições por ele feitas correspondem, de fato, a criações fluídicas. Exatamente para tirar essa ideia, desmistificar essa ideia de que existem animais errantes, animais vagando no mundo espiritual. Mas, infelizmente, como nós comentamos na abertura, nenhum estudo foi feito e é feito nesse sentido. A partir do que esse Espírito disse. De maneira que muitos outros acabam repetindo essas ideias, apesar de equivocadas, porque contraditórias com o que a gente encontra na obra de Allan Kardec. Vale a pena a gente dar uma olhada no capítulo 14 de A Gênese. Vale a pena a gente pensar a respeito de todo esse estudo que Allan Kardec desenvolve relativo aos fluidos. Vale a pena você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui embaixo também o seu comentário, beleza? Até uma próxima, então. Valeu!